Na véspera do grande prêmio Brasil de Fórmula 1, depois de muito mistério, uma figura antipática para os brasileiros apareceu em Interlagos. O presidente da FISA, Jean-Marie Balestre. Quando os treinos livres estavam terminando, o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, decidiu dar uma volta pelos boxes. E arranjou muita confusão. Houve empurra, empurra e nenhuma palavra, pelo menos com os jornalistas. Balestre parecia tranquilo, o público nem tanto. O esquema de segurança estava montado, mas o presidente da FISA mal conseguia conversar com os chefes de equipe. Só entrou no boxe da Ligier, beijou Felipe Alió e depois finalmente foi falar com a imprensa. Durante a coletiva, Balestre foi bastante irônico. Disse que sua doença era um problema de coração e não uma enfermidade diplomática. Que tinha um prazer perverso de afrontar um público em delírio. Mas depois falou sério. Parabenizou os engenheiros e operários que trabalharam na reforma de Interlagos. E disse que o trabalho foi excepcional. Frisou que em nenhum momento tentou manipular o campeonato mundial de Fórmula 1. Para finalizar a entrevista, Jean-Marie Balestre disse duas coisas. Que o hospital aqui em Interlagos é um dos melhores do mundo. E que o presidente Fernando Collor de Melo lhe garantiu que amanhã estará aqui para ver o Grande Prêmio Brasil. Mas quando lhe perguntaram sobre a sua relação com Ayrton Senna, ele disse muito irritado. Sobre isso, eu não falo. Parem as perguntas. E depois dos treinos oficiais, Balestre teve mesmo que se conformar com mais uma pole position de Ayrton Senna. Se Balestre torceu o nariz para Senna, deve ter ficado mais irritado ainda no último treino oficial. O favoritismo da McLaren ficou claro. Os problemas de Ferrari e Benetton também. A ascensão da Williams foi marcada nos tempos. Hoje em Interlagos saiu o grid de largada para o Grande Prêmio de Fórmula 1. Nem todos os brasileiros foram bem. Maurício Gujelmin da Marche não conseguiu se classificar para a corrida de amanhã. A minha esperança é que a gente arrumasse uma seleção de ontem para hoje. Isso não foi possível. O carro estava realmente terrível. Ficou pior ainda do que ontem e aconteceu inevitável. Nelson Piquet da Benetton teve que se contentar com o décimo terceiro lugar. A briga pela pole position ficou entre as duas McLaren. Mas o Brasil levou vantagem. O austríaco Gerhard Berger não conseguiu baixar o seu tempo registrado nos treinos de ontem. Mesmo assim ficou com a segunda posição. Com 1 minuto, 17 segundos e 888 milésimos. O primeiro lugar ficou mais uma vez com o brasileiro Ayrton Senna. Que baixou 492 milésimos de segundo a marca conseguida ontem. Senna é pole position com 1 minuto, 17 segundos e 277 milésimos. No início do treino tinha um pouco de óleo na pista. Alguém deixou cair um pouco de óleo em algumas curvas. Então estava mais escorregadia. Então ali eu fiz um tempo de 18 e meio. Aí eu esperei até o finalzinho que talvez com os carros andando bem nos últimos minutos tivesse alguma chance. Então eu esperei até o finalzinho. Saí com o pneu usado mesmo para checar a pista só. Vi que estava mais ou menos. Aí resolvi que foi o segundo jogo. E durante a volta de aquecimento eu sabia que tinha Ferrari também fazendo ao mesmo tempo. Alguém poderia melhorar. E me chamaram no rádio e deram alguma mensagem. Só que eu não conseguia entender. Então eu peguei e dei o que tinha. Porque eu achei que de repente alguém tinha melhorado naquele segundo. E consegui fazer uma volta bem veloz. E o tempo demonstra isso. Foi uma volta super boa. O carro do Senna está perfeito agora para a corrida de amanhã? Sim. Sim, acho que sim. Tem algum problema que tinha que ser resolvido? Não, acho só a preparação para amanhã. O carro está bem. E Gerard Berger? Também ele está bem. O que está de melhor para essa pista na McLaren? A pista é boa, o carro é bom, os pilotos são bons. Tudo saliu bem. Não tem problemas grandes. Espero que amanhã tudo salga como é hoje. Obrigado.